Olha, aumentou para seis o número de mortos no acidente com o navio Plataforma no Espírito Santo que prestava serviço a Petrobras. O corpo de um tripulante foi encontrado pelas equipes de buscas na sala de máquinas. Roda aqui. A vítima foi levada para o IML de Vitória, onde será reconhecida. O corpo pode ser do jovem Tiarlis Corrêa dos Santos, de 25 anos, que mora com a família em São Francisco de Itabapuana, no norte do estado. Três trabalhadores continuam desaparecidos. Dois irmãos de Tiarlis permanecem na Grande Vitória em busca de novas informações. O navio Plataforma explodiu há uma semana no litoral do Espírito Santo. 74 pessoas estavam a bordo da embarcação. Seis delas morreram e cinco ainda estão internadas.